Fala minha gente, beleza Pura? Esse é Sirius Skylines, eu sou coqueiro, e aí está a nossa Lake City, a cidade das barcas, perfeito, vamos dar uma olhada, a cidade está crescendo bastante, está aí o monorail, no último episódio nós abrimos essa nova área, vai ser a área de trabalho deste nosso episódio presente, muito bem, está aí ó, nosso centro, bem legal. Não está muito engarrafado né, dá para a gente ver, está bem tranquilo o engarrafamento, está bem controlado, né, mais uma extensão do nosso monorail, tem esses bairros crescendo, são bairros novos, ok, nice, nós já temos alguns nomes, vamos colocar os nomes nesses bairros novos, perfeito, muito bem, muito bem, está aqui, nome, sugestão dos nossos, e um dos nossos inscritos, foi, vamos chamar esse aqui de Bandeirantes, pode ser? Bandeirantes, bairro dos Bandeirantes, está legal, está legal, está ótimo, muito obrigado, queria agradecer muito a participação dos nossos inscritos, né, deixando dicas, conselhos, conselhos, como a gente vai evoluir, deixando o nome de cidade, nome de bairro, né, para a gente batizar, muito bem, está aí, está aí o Bandeirantes, o bairro dos Bandeirantes, tem o Distrito Nadal, vamos chamar ele também de, deixa-me-veri, deixa-me-veri, Mangabeiras, Mangabeiras, também está legal, mais uma sugestão, Mangabeiras, ok, ah não, errei, botei errado, Mangabeiras, tudo errado, né, coitado do coqueiro, Mangabeiras, ah, foi só um N aqui que está estragando a história, Mangabeiras, esse Distrito do Conde aqui também não gosto, vamos trocar, vamos trocar, temos sugestões, temos sugestões, vamos chamar esse Distrito, de repente, de Novo Horizontino, mais uma sugestão de um dos nossos inscritos, Novo Horizontino, perfeito, já temos alguns bairros, aqui está faltando água, vamos consertando, deixa eu ver, vamos ver os problemas, né, aqui temos abandono, eu acho que foi da, porque a gente não tem, aqui nessa área, enterro, né, bom, vamos botar um crematório, precisa ser um cemitério, vamos botar um crematório por aqui assim, já vai melhorar um pouquinho, essa situation, ok, são nice, aqui também ainda está um pouquinho complicado, né, desculpem, mas tem cemitério aqui, tem cemitério aqui, não tem por que complicar, funcionários, poucos trabalhadores destruídos, tá, vamos dar um look na situação de escola secundária, está faltando, está faltando, está faltando, está faltando aqui justamente nessa área, vamos botar, pode ser aqui, né, não tem nenhum problema, não tem muito ônibus para ela, mas está bom, aqui está faltando água, já foi, já foi, vamos trazer daqui para cá, para cá, para não causar problema no futuro, aqui está faltando a gente lotear, vamos ver o que eles estão precisando, de escritórios, né, mas aqui está bom para residência para caramba, vou botar essa área aqui como residencial, e aqui a gente bota alguns escritórios, a gente vai fazer uma nova área industrial, já, já, pode ser mais residência, tá, tá perfeito, aqui é comércio, demanda está boa, né, nós estamos com uma demanda alta em quase tudo, menos residência, bom, vamos para o que interessa, vamos para coisa séria, vamos, quebrar mais ou menos aqui assim, né, fazer uma nova entrada, acho que já dá, acho que já dá, acho que já dá, talvez tenha que quebrar mais um pouquinho, mas estou feliz com esse formato dela aqui assim, né, não estou muito insatisfeito não, acho que eu vou botar aqui assim, vamos testar, vamos testar, de repente a gente tem que dar um pouquinho só para a gente ajustar melhor, vou botar com barreira já para que a gente já construa assim, vai ficar um pouquinho estranho, né, não tem jeito, um pouquinho estranho, vamos ver assim, tá bom, não vamos ser muito exigentes também, aqui o sentido está certo, aqui ficou bom, né, aqui ficou boa a conexão, aqui está errado, pronto, pronto, vamos melhorar, tentar melhorar essas estradas, aqui não dá, aqui dá, dá uma melhoradinha nelas para elas não poluírem o ambiente, né, essas barreirinhas que eu estou colocando, elas diminuem a poluição sonora, pronto, aqui perto da cidade já está melhor, pronto, ok, so nice, vamos esticar a nossa pista, essa que a gente está usando, né, não, não é, ou é, é, tá bom, curvada, vamos chamar para cá, bom, aqui é o contrário, de noite é difícil de construir, né, mas bom, vamos fazer uma estradinha para cá, olha aí, olha aí, bem retinha, pode ser assim, né, pode ser assim, está tranquilo, está tranquilo, essa indústria bem servida de, com relação a, 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 a autoestrada, né, vamos fazer, mais uma, aqui não, aqui não, vamos começar daqui, mais uma autoestrada para cá, essa ficou bonita, a outra ficou feia, né, mais ou menos, viu, mais ou menos, está com muita curva aqui, mas bom, última tentativa, se não ficar bom agora, a gente esquece, agora vai ficar bom, está aí, está bom, está ótimo, está ótimo, puxa a vida, aqui entra na cidade, quem entra, quem entra, quem entra, estava ótimo, está show, e aqui a gente poderia fazer, poderia fazer uma área industrial, né, está precisando muito, está precisando muito, vamos fazer, a gente poderia transferir também, esse lixo para cá, ok, vamos fazer, vamos fazer uns esquemas, vamos fazer umas tentativas aqui, vamos ver como é que vai ficar, assim, tá, reta, só que, a gente levanta, a gente levanta, vamos fazer, pronto, pronto, ficou show de bola, era essa a minha intenção, ok, perfeito, aqui, a gente desce, ficou quase a mesma coisa, não mudou nada, muito demais, ok, ok, agora, eles tinham que pegar, a pista, né, vamos ver, se a gente consegue fazer uns acessos, acessos, vou fazer daqui, aqui assim, está ótimo, puxa, queria que ele fizesse, esse acesso aqui, vamos ver se de cima, ele faz, é uma pena, que nem do outro lado, ele fez, é uma pena, tenta daqui então, tá, não fica tão bonito, mas, fica funcional, na verdade, esse aqui a gente vai mudar, já está legal, já está legalzinho, já está mais ou menos, o bairro está começando a sair agora, agora a gente vai fazer o seguinte, essa rua aqui, a gente vai dar um upgrade, upgrade, alguma coisa vai ter que ser, transportada, parque, vou botar o parque, aqui, não, vou botar ele aqui assim, parque, a gente vai ter que transportar, outra coisa também, também, será que está dando problema aqui, não, ela já é, não, aqui nós não temos rua, tá bom, tá bom, pausa, pausa, ok, tá saindo, olha aí, olha aí, agora ela vem, não gostei dessa culpa, vamos fazer melhor, vamos fazer melhor, quase lá, agora está bom, um pouquinho melhor, nada demais, nada demais, só um pouquinho, vamos trazer eletricidade, vamos trazer eletricidade, daqui, até aqui, e água, igualmente, de boa, tá de boa, pronto, pronto, e agora a gente só tem que zonear o nosso bairro, e vai ser a indústria, e vai ser a indústria, vão ser dois bairros, na verdade, vão ser dois bairros, na verdade, coloquem aí, por favor, nomes para esses nossos bairros industriais, esse aqui vai ser a indústria, a indústria, Monte da Colina, tá, distritos, tá, aqui, industrial, né, indústria genérica, bom, normal, então, deixa ele crescer, é assim mesmo, tá no pause, olá olá olá, olá olá coqueiro, tá, perfeito, então eles tem acesso, tá bem de boa, tem acesso para cá, e aqui a gente vai fazer, zona madeireira, por que não, why not, agora eu acho que eu vou conseguir, selecionar como madeireira, né, ah, agora sim, é, a usina normal ele não seleciona, a usina normal é normal mesmo, não tem nenhum, né, não tem nada acrescentado, botar mais indústrias, bem tranquilão, bem de boa, para cá também, é claro, perfeito, então a gente transformou já, a nossa cidade, bastante, né, uma bela transformação, essa curva ainda não está me agradando, bem difícil fazer, né, ainda não estou conformado com ela, mas tudo bem, não vamos passar, a vida toda aqui, vamos ver como é que estão, as outras áreas da cidade, que tem abandonado, que está sem eletricidade, essa área a gente construiu, e não, não prestou atenção, né, vamos trazer daqui, então, provisoriamente, até que assim, ok, ok, comércio, de alta já, né, já apelei um pouco, poderia ser de baixa, né, vamos botar aqui assim, comércio de baixa, baixa densidade, indústria está satisfazendo a demanda agora, com essas nossas novas indústrias, que estão aqui, certo meus amigos, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, trânsito querendo aumentar, querendo aumentar, para cá a gente pode fazer, uma área residencial, com certeza, né, cemitério a gente não vai poder mover, vai, não, não pode, tem que esvaziar primeiro, né, 2.800, para a gente mover, vai complicar um pouquinho, vai complicar um pouquinho, primeiro cemitério da cidade, aqui também vai complicar um pouquinho, para a gente fazer a expansão, só, esta aqui, que dá para a gente, expandir, com tranquilidade, aqui, aqui dá, será, espaço usado, tem uma escolinha, vamos botar aqui, escolona, né, a escola fundamental, ok, 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 Trazer pra cá Bem de boa Ela vai mais ou menos até aqui A gente tem que aproveitar a praia aqui Aproveitar bem essa praia Perfeccione total E pegar um acesso aqui no futuro Né Vamos ver mais tarde, mais pra frente Ok, a cidade tá ganhando bastante dinheiro A gente tem que conseguir mais população A gente tem que aumentar a nossa população Isso é uma necessidade A gente poderia fazer também aqui Uma giratória, não, uma rotatória Uma rotatória a gente pode fazer aqui no meio Aliás, até poderia ser uma boa ideia Colocar ela aqui em cima Uma rotatóriazinha pequena Não, essa aqui é imensa Olha aí Mais ou menos assim Facilitar um pouco o trânsito Mais fácil, né Pronto Aqui a gente emenda de boa também E a gente já tá construindo um novo bairro Bem tranquilão Bem numa boa Olha aí Mais residência pra cá Tá ótimo Tá ótimo Aqui tinha que ser Comércio Tá ok Tá ok Tá aí, ó Tá muito na rotatória não Só que assim Uma boa Tá aí Tá aí Bom minha gente Vou ficar por aqui Tá ficando bonita a nossa história Eu quero muito saber as dicas e conselhos de vocês Pra gente continuar essa nossa aventura Né Nomes de bairros são muito bem vindos Aqui a gente vai ter que trazer um transporte público E ele já está aqui bem na cara É o monorail Com certeza a gente vai trazer ele Estou aguardando as dicas e conselhos de vocês Um beijo, um abraço e até a próxima Fui